A gentileza, por favor, cabe bastante gente aqui. Não põe caindo no canto, mas... Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Romualdo, o nome do meu companheiro é Jonathan. Eu estou aqui representando o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, como juiz de casamento. Ele é advogado e escrevente aqui do cartório, que faz parte desta seriônia para verificar se estamos fazendo tudo de acordo com as leis do nosso país e da nossa Constituição. Estamos aqui honrados e felizes, porque sabemos que trata-se de um momento importante na vida de vocês. Quem ama é que toma essas decisões. Porque Deus nos fez, nos deu a vida, para que vivêssemos esta vida em toda a sua plenitude, com a pessoa que a gente ama e com nossos familiares, naturalmente, independente da nossa função sexual. Somos todos filhos de Deus, todos nós merecemos respeito, todos nós merecemos ser amados e respeitados. portanto, para nós, para mim principalmente, é um motivo de muito orgulho, de muita satisfação.